Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizada nesse vídeo, vou comentar então com vocês alguns assuntos e novidades muito interessantes do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu queria falar da contagem regressiva que já está aparecendo nas televisões assombradas Assustadoras no caso, que foram colocadas hoje no mapa por conta de uma nova missão da tarefa de prenúncio Bom, o desafio foi liberado hoje de manhã, se você tiver alguma dificuldade em encontrar as televisões Dá uma conferida no canal, já postei um vídeo mais cheiro mostrando todos os locais para vocês Tenho certeza que o vídeo vai ajudar bastante e dá pra ver aí na tela que as TVs mostram uma contagem regressiva Ali diz 4 dias e logo em cima mostra o símbolo que apareceu na colheita colossal recentemente, o símbolo, claro, alienígena E eu não preciso nem dizer também o que significa a contagem, 4 dias obviamente para o lançamento da próxima temporada Então possivelmente amanhã nessa contagem vai mostrar 3 dias, depois 2 dias e 1 dia, claro, logo em seguida então o lançamento da temporada 7 E outra parada importante é que já foi divulgado, vou dizer assim, um novo ícone que vai aparecer no Playstation da nova temporada Que no caso é essa imagem aí, que mostra o ônibus de batalha, como sempre mostra E as cores no fundo dá pra ver que tem um tom mais esverdeado Ou seja, também tem relação com a alienígena, afinal todo mundo sabe que a alienígena sempre tem aquele tom de pele mais esverdeado e tudo mais Então essa cor já está relacionada com esse tema também E olhem só, outra parada muito importante foi descoberta pelo Maquevinho Quero agradecer ele, ele postou no seu Twitter um vídeo sobre o número brasileiro de um teaser Aí né, da próxima temporada, que se você ligar para esse número, a seguinte mensagem vai ser transmitida Fiquem de olho no céu, eles nos encontraram Enfim, conferem só o vídeo aí Então tá aí né, mais um teaser agora né Com o número brasileiro encontrado aqui no Brasil Lembrando né, que muitos outros números foram colocados ao redor do mundo A galera ligando E também né, outras mensagens foram descobertas né, com relação ao tema alienígena Só que uma coisa que agora não foi revelado né, até o momento É alguma skin, algum item da próxima temporada Todo mundo sabe que o tema é de alienígena Só que já estamos muito perto do lançamento da temporada 7 E nenhuma skin até agora né, foi descoberta Tipo, foi anunciada pela Epic né, uma parte de uma skin, de um item Alguma coisa assim, tá ligado? Eu sinceramente tô muito ansioso Porque no momento, a próxima temporada ainda tá muito misteriosa Apesar da gente saber o tema né, que é o de alien A gente não sabe basicamente mais nada do que vai acontecer Então vamos ver né, o que vai chegar de novo Aí na terça-feira da próxima semana Claro que até lá, pode ser que alguma outra coisa né Vai ser revelada, vai ser anunciada pela Epic Claro, quando isso acontecer Se algum outro teaser for anunciado Eu vou atualizar vocês aqui no canal Mudando agora de assunto, eu quero falar sobre a loja Voltou então né, a picareta do conjunto da skin da Dynamo A picareta chamada Batistaca né, eu tinha comentado que ela ia voltar E olhem só, essa picareta não voltava há mais de mil dias É o segundo item né, que não voltava há mais tempo no jogo Ou seja, um item extremamente raro Só que pelo que eu notei, a galera nem comentou sobre isso né Pelo jeito a galera nem dá muita bola pra essa picareta Afinal, raridade não quer dizer que o item é bonito E essa picareta né, eu já tinha comentado a minha opinião Eu não acho um item muito bonito né, mesmo assim tá aí então Pra quem né, tava afim de saber Quando que a picareta ia voltar Ela voltou recentemente na loja e não voltava há mais de mil dias E se você né, gosta dessa picareta Aproveite pra comprar agora na conta Porque quem sabe, ela pode ficar muito tempo de novo Aí sem retornar E manos, olhem só, outra parada interessante É sobre mudança nos gráficos Na próxima temporada tá A Epic Games colocou essa matéria no site deles Essa mudança é pra quem joga no PC Fortnite no PC recebe melhorias visuais Na versão 17.0 lançamento da sétima temporada Quando o capítulo 2 temporada 7 chegar na semana que vem O Fortnite para PC vai receber melhorias visuais Ao rodar as configurações épicas em um computador Que atenda os requisitos do sistema Você poderá jogar com efeitos novos e aprimorados Além de recursos de pós-processamento e qualidade de sombras Para mais informações, incluindo como essa mudança afeta Nas configurações gráficas de maneira geral Confira as informações abaixo Olhem só, mudanças nas configurações épicas e altas A partir então da temporada 7 Ao definir a opção pré-definições de qualidade como épicas Você vai perceber que tanto Battle Royale Como também modo criativo Terão uma melhoria na qualidade dos efeitos de nuvens E da tempestade Bem como na simulação de fumaça e líquidos O que isso significa? Que você verá efeitos mais legais de explosão Fogo e gloop Além disso, essas mudanças incluem melhorias Nos recursos de pós-processamento de efeitos de luz E reflexo de lentes Assim como na qualidade das sombras E no final eles falam uma parada bem importante A respeito das especificações recomendadas e mínimas Olhem só Confira abaixo as especificações mínimas e recomendadas Para Fortnite no PC Sem relação com as novas mudanças visuais O GPU recomendado passa a ser NVIDIA GTX 960 AMD R9 280 Ou GPU DX11 equivalente Com atualização da temporada 7 Além disso, vamos alterar o sistema operacional Recomendado oficialmente Para Windows 10 64 bits Mas jogadores com Windows 7 64 bits E Windows 8 também 64 bits Poderão rodar o Fortnite com desempenho ideal As especificações mínimas permanecem as mesmas Então mudou basicamente só as especificações recomendadas Para quem joga no PC Aí então, como eu já falei NVIDIA GTX 960 AMD E também GPU DX11 2 GB de VRAM Core i5-7300U 3.5 GHz 8 GB de RAM E Windows 10 64 bits E as especificações mínimas não mudaram Se você não tem um PC muito bom O que importa é que ele seja pelo menos Igual ou acima desse aqui Que diz como exemplo Intel HD 4000 no PC Intel Iris Pro 5200 Core i3 3.225 3.3 GHz 4 GB de RAM E Windows 7 8 10 64 bits Mesmo assim, está aí então Uma mudança no geral Para quem joga no PC Mudanças visuais que vão chegar na próxima temporada Se você tem um PC muito bom Que roda tranquilamente o Fortnite Você vai poder anotar muito melhor Essas mudanças Colocando na configuração época Como eu disse Vai ter mudança Aí no efeito de explosão Fogo e também de gloop Com certeza Dando um destaque visual Bem bacana aí Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você está esperando Da próxima temporada Como deu para ver Já está chegando Já é terça-feira Meus amigos Falta apenas 4 dias Como mostra Na contagem regressiva Das televisões Assustadoras Que apareceram hoje no mapa Então comenta a sua expectativa Da temporada 7 Do capítulo 2 E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E claro né Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Bem interessantes E também né Para todo mundo conferir o áudio né Que foi encontrado aí No telefone aqui no Brasil né Como deu para ver uma mensagem Com relação é claro Aos alienígenas E só uma coisa Que talvez esqueci de comentar Se eu não me engano Sobre o espectrograma né Aí da ligação Deu para notar né Que no final ficou apenas um chiado Um ruído Mas já foi descoberto né Que não tem nada no espectrograma Nada além do que a gente já sabia tá Então não tem nada demais Naqueles chiados No final da chamada Que eu mostrei no início do vídeo Para vocês tá De qualquer forma Claro Tem uma informação bem importante também Aí um teaser Da próxima temporada Colocado aqui no Brasil Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau